Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria comentar sobre o uso da quetiapina, que é um antipsicótico atípico, na ansiedade. Ela já vem sendo utilizada em alguns estudos para ansiedade generalizada, para transtorno de pânico e outros transtornos de ansiedade associadas. Só que teve um estudo agora com 600 pacientes que utilizou a quetiapina XR. Você tem a IR, que é a de liberação rápida, e a XR, que tem a liberação gradual, mais lenta, ela vai liberando lentamente no organismo. Então, o estudo foi feito com a XR, as doses ali variando de 50mg a 300mg, e ela demonstrou uma melhora de todas as escalas de ansiedade, sendo que você reduziu em 81% o risco de ataques de ansiedade nos pacientes que utilizaram a quetiapina. Fora isso, você teve uma melhora do humor, uma melhora das suas tarefas diárias, no desempenho das suas tarefas diárias por menor índice de ansiedade. E, além disso, também você apresentou, essas pessoas perderam menos dias de trabalho do que elas vinham perdendo. Elas não tiveram que se ausentar do trabalho por ataques de ansiedade, por estafa mental decorrentes de ataques de ansiedade. Então, é uma droga que vem aí como opção para o tratamento da ansiedade a longo prazo, já que você tem as opções dos antidepressivos, dos inibidores da recaptação de serotonina. Quando esses falham, os recursos ficam mais restritos. Hoje a gente sabe dos problemas dos benzodiazepínicos, então o uso da quetiapina vem sendo interessante, porque nos estudos vem tendo resultados muito bons. Bem, pessoal, por hoje era só. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima!